E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como deixar o seu CSGO leve, beleza rapaziada? Mano, é o seguinte galera, eu já fiz vários vídeos com aumentar FPS, inclusive tem um recentemente aí que tá bombado A rapaziada tá curtindo bastante porque eu liberei a CFG 2.0 Mas dessa vez rapaziada, eu vou ensinar vocês a como deixar o seu CSGO mais leve, como deixar ele mais otimizado Seu CSGO tem muito tempo, você só fica vendo os vídeos de aumentar FPS e nunca faz isso que eu tô falando, entendeu? Eu vou te dar a calda cal, mas antes de começar esse vídeo eu vou fazer o sorteio dessa M4A4 Daimo Malvado, beleza rapaziada? Se você quiser participar, é só você deixar o like aqui abaixo e comentar a hashtag 21K, beleza? Hashtag 21K e o número de 1 a 300 likes Quando bater 300 likes eu vou sortear ela pra vocês, beleza? Nossa, essa M4A4 é muito linda, pai, então participa porque senão você vai tá dando mole, beleza? E bora lá pro vídeo, deixa o like, se inscreve e vamos lá Galera, antes de iniciar esse vídeo eu queria avisar pros senhores aqui do canal que eu tô fazendo uma promoção aqui Eu tava vendo aqui no meu unidade de armazenamento, né? Porque eu tô cheio, né? Cheio de adesivos, uns 2 mil adesivos aqui parados aqui Adesivos raros, adesivos top, adesivos dourados, holográfico, brilhante E eu decidi fazer uma promoção pra mim tá dando pra vocês, ajudando vocês de alguma forma E você está sendo beneficiado ao todo momento, beleza? E bom, galera, eu vou fazer o seguinte, mano Todo mundo que ir lá no CSGO Pólico e utilizar o cupom DNX CSGO Você vai tá ganhando 1 dólar totalmente de graça lá pra usar o cupom DNX lá Vai tirar um app lá no Instagram Todo mundo que usar o cupom DNX lá no CSGO Pólico e me seguir no Instagram Vai tá ganhando adesivos holográficos, adesivos tops, bonitos e épicos, tá ligado? E não tá ganhando só de seguir o DNI no Instagram, beleza? Galera, é o seguinte, mano No CSGO a gente tem muitos arquivos que ficam parados por anos, tá ligado? Que nem, eu vou vir aqui no CSGO, tá ligado? Eu vou vir aqui na Steam Contra o Track Global Offensively Você vem aqui, ó, em propriedades, arquivos locais, procurar Eu vou mostrar pra vocês uma pasta, galera, inclusive Que ela fica armazenando as coisas do CSGO, coisas do tipo, tá ligado? Você vem aqui em CSGO, entendeu? Você vem aqui em Maps Aqui você vem em Workshop Olha isso aqui, galera Vamos vir em propriedades Estamos aqui com 645 megas Sabe o que eu faço com isso, galera? Eu apago Você pode ser que esteja com 1.000, 2.000, tá ligado? Pode acontecer muito isso, entendeu? Uma coisa que eu vou falar pros senhores, rapaziada Vocês querem a cal da cal? Eu vou ensinar vocês a limparem o CSGO e deixar ele leve O que você vai fazer? Isso aqui, ó Nossa, DNI, mas você é doido Você apagou o CSGO Sim, apaguei o CSGO, pai Por quê? Isso aqui, galera Às vezes é que nem o... Quer ver, ó? Eu vou vir aqui, ó Vai pedir pra instalar Eu vou pegar... Vou vir aqui no Constrike De ligado no botão direito Você apaga lá do jeito que eu fiz lá, né? E vai desinstalar o CSGO Beleza, rapaziada? Você vai perder todas as suas configs Mas, mano Pega a cal da cal E você vai limpar demais o seu CS Tá ligado, mano? Você vai limpar demais o seu CS Você vai tipo... Mano, é a mesma coisa Quando você formata o seu PC Não fica um bagulho top, mano? Não fica um negócio mais liso? Então, confia na cal Aí, você vai instalar ele do zero Beleza, rapaziada? Você pode instalar ele Por quê, mano? Por que que você vai fazer isso, DNI? Porque, mano Vocês vão ver a diferença Vocês vão ver a diferença do seu CSGO Depois que baixar Depois que estiver otimizado Por quê, galera? Ó, isso aqui que a gente fez A gente apagou quase tudo Tá ligado? E uma coisa que eu gosto de fazer também, galera Pra deixar não só o CSGO É você vir sempre no Temp, tá ligado? E apagar os registros de Temp, tá ligado? Você vem aqui, ó Esclama Windows mais R Tá pra aparecer essa janelinha aqui Aí você dá... Escreve Temp Ou... E também Porcentagem Temp e porcentagem São duas coisas que vão deixar É... Itens, né? Ao longo do seu PC Assim, salvos, entendeu? Que não é uma coisa boa Tá ligado, galera? Às vezes você não usa mais um programa Porque é o seguinte, galera Isso aqui é o registro de programas Que nem o CSGO Quando você joga muito CSGO Automaticamente Você... Mano Fica salvando aquelas coisas Tá ligado? E aquelas coisas E aí fica pesando o jogo Aí, ó O jogo já tá aqui sendo instalado do zero Tudo bonitinho Tudo da forma correta, né? E aí, galera Vamos aproveitar Que ele tá instalando aqui Nós vamos pegar e vamos fazer o seguinte Eu tenho essa CFG aqui Que eu liberei No último vídeo de aumento da FPS Foi a CFG CFPS Rússia, né? Que foi a parte 2 Atualizada pelo DNX CSGO, né, mano? Que eu fiz a otimização da CFG Eu acredito que no YouTube, galera Inclusive, chegou muitas pessoas Pra falar comigo DN, não é brincadeira, velho Não é brincadeira E essa CFG que você fez É a das melhores CFG Que eu já vi no YouTube E tipo assim, galera Eu fico muito Mas muito grato com isso Tá ligado? Muito grato com isso Porque isso vai... Tá ajudando a galera Tá ligado? Tem alguns comandos aqui Que não tão funcionando mais Você pode personalizar aqui nesse canal R-Draw-3-Fish-Person É um comando, galera Esse R-Draw-Fish-Person aqui É um comando De tiro, de raça de bala Você pode deixar 1 Ou você pode deixar 0 Você que decide, tá ligado? Mas eu recomendo você deixar do jeito que tá Dessa forma aqui Eu vou salvar aqui Aí você vai pegar essa CFG, galera Vai copiar, entendeu? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Eu ia botar meta Mas eu não vou botar meta Porque já tá liberado, tá ligado? Porque normalmente eu gosto de botar meta Porque dá muito trabalho Pra fazer isso Fazer aquilo, tá ligado? E por aí vai Aí, galera Você vem em arquivos locais Procurar Eu acho que nem vai tá Nem tá disponível a pasta ainda, galera Pra gente colocar a CFG Mas é aquele passo simples, tá ligado? Você vai colocar a CFG na pasta Ok Colocou a CFG na pasta Você já vai ter aumentado bastante O seu FPS, beleza? Mano, você tá no com o CSGO novo E limpinho Com essa CFG aqui, pai Mano, esquece Você vai tá com o seu CSGO leve E limpo E clear, tá? Pode ser uma coisa simples? Pode Mas uma coisa muito importante também Que você tem que colocar no seu CSGO E colocar muito em praia É você vir em propriedades Entendeu? Você vem em propriedades Mano, isso me ajudou bastante E vai me ajudar E vai ajudar muitas pessoas daqui pra frente Essa opção de novid aqui, galera Esse comando aqui de novid É muito importante Que vocês fiquem ligados Da forma de que Esse é um comando Que tipo Cara, ele é um comando Pra tirar os vídeos do CS Pra você ter ele Você tem que ir em arquivos locais E alterar a pasta vídeo lá Tá ligado? Mas se você não souber como Mano É porque eu não tô querendo Não tá dando pra mostrar Porque tá baixando as pastas ainda, né? Mas aqui, galera Você não... Véi Esses comandos aqui Estão sendo cada dia mais inúteis Tá ligado? Não tá ajudando em quase nada, tá, galera? Você pode deixar tipo Esse comando haig aqui Mas... Ah, véi Tá ligado? Não tá gerando muito Entendeu, mano? Não tá gerando muito Tipo o comando frec Frec No caso meu é 165 É interessante você deixar, tá ligado? A frequência do seu monitor É coisa boa E... Mano FPS FPS Underline Max Zero Também é bom você deixar, tá ligado? Eu recomendo Mano Só esses três comandinhos aqui Já tá bem safe Se você quiser colocar o novid É interessante você colocar também Mas só você deixar esses três comandinhos aqui Se você deixar esse gol Já vai tá bem lisinho aí Beleza, rapaziada? Mano Como falei Esse foi um vídeo breve, né? Que é pra ajudar os senhores, né? Da forma que eu acho que vai ajudar Do jeito que me ajuda bastante Quando o meu CSGO tá muito pesado O CSGO seu vai ficar leve Se você quiser ver um vídeo mais completo, né, galera? Inclusive Eu não vou conseguir gravar esse vídeo completo Mas vou Mano Se vocês baterem dois mil likes Neste vídeo Eu vou trazer um outro vídeo completo Depois dele bater Que aí eu vou fazer mais configurações Dentro do jogo Dentro do aplicativo do Windows Entendeu? E pra mim fazer isso Eu preciso que vocês deixem o like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificações Pra não perder os próximos vídeos do CSGO aqui no canal Beleza? Então um grande abraço pra vocês Valeu, falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma